Música Hey! Seja bem-vindo ao Vinglory, meu nome é Jeff Oliver. Pessoal, eu tenho um recadinho rápido aqui pra vocês, mas antes que eu fale alguma coisa, confere aí esse vídeo. Olá, pessoal, queridos amigos vangloriosos. Aqui é o G.M.A.G.O. Oi, aqui é o Alohano. Aqui é o Fraga. Hey! Meu nome é Jeff Oliver. Oi, gente, que que tana, né? Aqui é o Guadalho, junto com Alohano. E nós queremos convidar vocês para... Primeiro Encontro de Vinglory. Uau, quanta gente. É isso mesmo. Vai acontecer o primeiro Encontro de Vinglory no sábado, dia 17 de setembro, em São Paulo. O local é o Stomp Bar de Esportes Letrônicos que fica no Tatapé. É bem fácil de chegar, é só descer na estação Tatapé da linha vermelha do metrô e andar cerca de 10 a 15 minutinhos até o local. É muito bacana lá, tem um monte de coisa legal para fazer, tem vários tipos de videogames, de arcades, tem muita coisa gostosa para comer também. E é claro, vai ter muito, mas muito gameplay de Vinglory. Nós vamos ter um monte de surpresas para vocês, incluindo sorteios, distribuição de brindes e até mesmo um campeonato físico com direita live stream no local. Incrível, né? Não dá para fazer. Chame seus amigos, chame todo mundo que você conhece que joga Vinglory e salve a data, dia 17 de setembro, no sábado, das 13h às 23h, no Stomp Bar de Esportes Letrônicos. As maiores informações você pode ver aqui na descrição desse post, que vai ter um link compreendo tudo direitinho, beleza? Quero ver todo mundo lá, vários youtubers que vocês já conhecem vão estar lá também e a gente vai fazer bombar aquele local com a maior festa de Vinglory que esse mundo já viu, beleza? Conto com vocês, conto com a participação de vocês, dia 17 de setembro. Tchau galera, valeu! É meus queridos, isso mesmo, primeiro encontro oficial de Vinglory aqui no Brasil e vai acontecer em São Paulo. Como mostrado aí no vídeo todas as informações, eu conto com a presença de todos vocês lá. Vamos lotar o espaço. Então pessoal, é o seguinte, como vocês sabem, a maioria de vocês já sabem, eu sou do Nordeste, sou de Segipte e infelizmente eu não posso, no momento, não tenho nenhum disponibilismo nem de tempo e dinheiro para poder viajar até São Paulo no momento atual. Infelizmente eu não posso, não posso me dar esse luxo, mas realmente é algo que eu queria muito, é estar próximo a vocês e poder conversar com os inscritos, conhecer todo mundo pessoalmente, seria incrível para mim. Eu queria muito comparecer a esse evento, mas infelizmente eu não vou poder comparecer. Porém, eu quero que todos vocês compareçam lá por mim, mandem fotos, enviem as fotos, vídeos de tudo que acontecer lá para a nossa página no Facebook e compartilhar com todos os outros que não puderem ir, tá bom? Todas as informações sobre esse encontro estão aqui na descrição, a página oficial do Venglore Brasil está na descrição também, é muito importante que você curta a página oficial do Venglore Brasil para não perder nenhuma novidade ou informações sobre esse e futuros eventos, beleza? Então é isso, o recado de hoje é só, amanhã temos mais vídeos aqui no canal, como vocês sabem, acabou o final de semana, então vamos votar a rotina de vídeo aqui, vídeo todo dia, meio dia e meia, só lembrando, meio dia e meia, todo dia tem vídeo novo. E se você esquecer, já ativa a notificação, sininho aqui embaixo, para você não perder nenhuma novidade no canal, tá bom? E qualquer outra coisa que você quiser, alguma dúvida que você tiver, quiser dar alguma sugestão de vídeo, é só ir lá na nossa página no Facebook e no Twitter. Os links estão aqui na descrição, você pode tirar qualquer dúvida com a gente e também dar sugestões sobre novos vídeos e lá o aviso sobre as batalhas de inscritos e eventos futuros também, beleza? Então é isso pessoal, falou e até a próxima, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!